Dois condutores ficaram feridos depois de uma batida entre dois veículos na região de Manhoaçu. O acidente flagrado por um circuito de segurança aconteceu na BR-262. Olha lá, olha lá a imagem, ó, ó, ó. Nosso Deus. Ô gente, o pessoal não tá obedecendo mais nada no cruzamento também, né? Ontem o Fantano contou aqui do moço que fez a rotatória lá perto da casa dele, né? Ah, gente, tudo da hora o acidente, e não terminou o maio não. Não cruz credo nesse maio. Ô, Lucas, você que vai falar aqui, Lucas? Eu já conversei com o Lucas hoje, né? Você que vai contar aí, Lucas? É isso, Nico. Este acidente foi registrado ali, próximo à ponte da aldeia, o perímetro urbano de Manhoaçu. Este acidente ainda as causas serão apuradas, né, pela polícia. Como a gente pode ver nas imagens, o condutor do carro preto seguia pela via em uma única direção quando foi surpreendido pelo veículo de cor grafite, que estava fazendo um retorno. A batida foi entre a frente do carro preto e a lateral do carro grafite. A equipe do SAMU foi acionada para atender a ocorrência. Os dois condutores dos veículos foram encaminhados para o hospital César Leite pelas unidades de resgate. Apesar das imagens que a gente pode ver aí, como ficou os veículos e da gravidade do acidente, um dos condutores passou por exames e já recebeu alta da unidade de urgência e emergência. O outro, até a atualização desta matéria, dessa informação, ele estava em observação no hospital por conta de uma queda de pressão, mas está consciente e orientado. E olha, Nico, alguns moradores e comerciantes ali deste trecho cobram a instalação de um redutor eletrônico de velocidade, um radar, no trecho ali, a fim de que possam ser reduzidos acidentes no local. Ainda segundo os moradores e comerciantes, depois da repavimentação desta rodovia e a retirada de alguns quebramolas, o número de acidentes aumentou no local. Volto com você, Nico. É, gente, essa questão aí dos redutores de velocidade aí é a engenharia de tráfego, né? É a engenharia de tráfego, é o DER, é o DENIT, os departamentos de trânsito das prefeituras que têm que avaliar isso, né? Através com estudo aí de engenharia, aí a turma é que domina. Mas tem sentido esse pensamento, né? Tirou o redutor de velocidade, a turma, né? Igual a gente tá vendo aqui algumas ruas da cidade sendo asfaltadas e o povo tá acelerando na Israel Pinheiro, viu? Ei, vou te contar um negócio. Não é brinquedo não, viu? Não é brinquedo não. Aí, ó, o outro. Mostra a imagem, diretor. Não é que ele entra de uma vez, olha lá. Ele entra. Olha lá. Olha lá. Ó, não dá tempo. Ah, dá. Ah, dá. Ó, gente, não custa nada, né? A prece é inimiga da perfeição. Já ouviram isso? Foi eu que inventei essa frase, não. Nem sei quem é o autor disso, mas é um pensamento de domínio público aí, né? É, a prece é inimiga da perfeição. Depois que o estrago tá feito, fazer o quê? Fazer o quê? É, vai com Deus, ô Lucas. Lucas, querendo falar comigo? Pediu oportunidade igual na igreja? Hã? Eu vim pedir oportunidade igual na igreja. Fala, Lucas. Ô, Nigga, eu gostaria de complementar. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é participativo, né, hoje em dia. Então, a população da região pode fazer a solicitação aos órgãos competentes de trânsito pra estar olhando essa questão de colocar, talvez, um radar ou quebra-mola na via pra prevenir acidentes, né? Fazer essa solicitação formal junto aos órgãos de trânsito. E o que vai endossar esse pedido, Lucas, vai ser exatamente a fraqueza. É a frequência de ocorrências, né, que tem acontecido ali. E a turma vai avaliar, vai ver isso estatisticamente. É que a turma não gosta do redutor de velocidade porque estraga o carro, né, o famoso quebra-mola. Não gosta daquele redutor eletrônico porque ele multa. Mas também ninguém sabe se comportar no trânsito. É. Tá feita sua observação aqui, viu, Lucas? Lucas, ele lembrou da época que eu estava na terceira série, professora Fátima. Quando você quiser falar, você faz sim, ó. Lucas é comportadinho, né? Hã? Tem memória boa. Eu estava na terceira série. Foi um dia desse aí. Foi um dia desse. Falando em educação de trânsito, gente, deixa eu fazer um pedido pra quem está transitando na Israel Pinheiro aqui. Tá sendo retirada a ciclovia da Israel Pinheiro. Vocês já viram isso lá? É. Cada dia avança um pedaço, né? Dia desse estava ali perto da Peçanha. Outro dia avançou. Ontem ele estava ali perto da Pedro II. Ô, gente. Tá vindo duas mãos de carro. Tá mexendo na via. Vai virar uma mão só. Deixa o colega que está na esquerda entrar. A pessoa dá seta pra entrar. É pra fluir o trânsito. Não, não. Aqui você não entra, não. Outro buzinando. Os camaradas usando o corredor. Você que é motocicletas. Você tem amor pelo seu joelho? Não, rapaz. Pelo amor de Deus. Fiquei pensando nisso ontem. Falei.